Eu vou pra eu ver, eu vou vendo lá Eu vou te dar uma amizade 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 É verdade, eu quero ver o que eu quero usar pra falar desse melhor Se eu sou um lado, se pega a boca quando vem aonde eu se solta Para fora! Quando todos 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 Vá embora! Vamos lá! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Vá embora! Papazão! É na aí! Vamos ver o que eu vou falar aqui! Olha a balança, a cabeça, a bala e a maqueta, a balança da vida O que é isso? O que é isso? O que é isso?